O tema é habitação. Olha, vamos dar prioritariamente moradias específicas para tirarmos 100% dos moradores de rua hoje que estão no centro da cidade de Manaus. Porque lá ali está uma situação caótica, é preciso que renovemos e com o comitante a isso a gente vai fazer um programa habitacional específico para os militares. Nós temos hoje vários militares que por problemas de morar em determinadas comunidades e situações saem para o trabalho deixando seus entes queridos numa situação realmente de muito medo e pânico. Muitos deles morando próximos ali de facções criminosas que boa parte do tempo eles não conseguem sair em paz para que possam combater o crime organizado sabendo que seus entes queridos ou um parente próximo está ali refém podendo a qualquer momento sofrer algum tipo de ataque ou represália em função do seu trabalho. Então teremos um programa habitacional exclusivo para os militares, tanto os policiais civis, militares e o corpo de bombeiro e enradicaremos 100% ali a questão dos moradores de rua.